Um companheiro de ataque, eu vou para o cara que me inspirou, Ronaldo, o fenômeno, e que depois eu tive o privilégio de jogar com ele no Milan. O cara que mais me deixou perturbado dentro de campo, porque era um cara que não desistia nunca, eu falo sempre, Puyol, era um cara que não desistia nunca da jogada, você achava que tinha driblado ele e ele se jogava na frente da bola, ele te empurrava, ele não desistia nunca.